Nessa aula a gente vai fazendo as coisas mais legais com o Vue.js, que é fazer um pouco mais de dinamismo utilizando aqui no caso a parte de digitalização do Vue, que é no caso o Style Byte do Vue.js. Algo bem útil aqui, bem interessante, e aqui você pode realmente deixar a sua criatividade rolar e abusar ao máximo do que o Vue tenta oferecer. E olha que tem muito a oferecer aqui nesse ponto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender um pouquinho como funciona essa dinâmica. Então eu vou vir aqui para a imanente do nosso index e veja que hoje o nosso projeto está aplicado aqui a partir da nossa div com a id app, ok? Eu só vou deixar todo o meu conteúdo aqui dentro de uma outra div dentro dela, porque com isso, por exemplo, eu consigo mudar o background de toda a nossa página, etc. Então eu vou deixar, deixa eu só comentar aqui, tá, a id app. Então aqui eu dou um ctrl x em tudo isso daqui. E eu vou deixar dentro de uma div. E aqui agora a gente vai fazer a nossa parte de estilização. Como que faz uma estilização default, utilizando larval e css? Não larval. Utilizando html e css. Então aqui a gente vai no style. E aqui em style, a gente passa as nossas propriedades. Por exemplo, colocar um background, colocar uma cor, enfim, por exemplo, background color. Ou simplesmente background. E aqui eu passo uma cor. Tanto pelo nome da cor, quanto pelo seu hexadecimal, tanto faz. Então eu vou deixar aqui o todo o background color black e a cor, que é a cor do texto, branco. E veja só, se eu atualizo aqui, tá aqui o nosso background aplicado. Obviamente que a gente pode trabalhar um pouquinho mais no css, tirar essas bordas aqui, essa imagem aqui, esses pads, enfim. Mas é que eu quero simplesmente mostrar a ideia. A gente já viu como faz o bind em atributos no Vue.js. Então, por exemplo, se eu quiser que o Vue controle é um atributo. Então a gente faz o binding nele. Como que faz? Então eu venho aqui e coloco dois pontos. A partir de agora o Vue consegue controlar esse nosso atributo aqui, style, dentro dessa div. Então que agora dessa forma já daria um erro. Porque agora como está controlado pelo Vue, eu tenho que trabalhar no formato JavaScript. No caso, aqui eu posso passar uma das formas de trabalhar com um objeto dessa forma. Veja, aqui eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso deixar exatamente como está aqui, background color e passando aqui a cor. Porém, como isso daqui é no caso aqui uma key e o value, então eu quero um background que é aqui e o value black, key e value, eu preciso deixar assim. Trabalhando nesse formato aqui, que é o formato que veve. Então eu preciso colocar aqui entre aspas simples, porque aqui está com aspas duplas. O mesmo vale aqui. E aqui como esse valor não está vindo de uma propriedade, ele pode vindo de uma propriedade, isso que é muito útil. Eu vou mostrar depois de onde a gente trabalha com isso. Então eu tenho que indicar aqui a string. Aqui a gente coloca vírgula. Veja que é um JSON normal. E aqui eu não preciso colocar uma ponta e vírgula. Eu atualizo. Continua funcionando da mesma forma. Dá um F12 aqui só para garantir. Vem aqui na guia console e veja não tem nenhum erro. Bem importante isso. Então veja que a gente já está trabalhando aqui com a estalização, utilizando o view para controlar. Mas por enquanto não tem nenhuma dinâmica ainda. Para deixar mais interessante aqui, eu vou trabalhar assim nesse padrão. Então se eu não preciso passar como string, eu posso trabalhar no padrão que é meu case. Dessa forma aqui. Então passo o nome da propriedade. No caso, veja como é um nome composto, se fosse que eu quisesse simplesmente background. Vou colocar background aqui. Como é um nome composto, aí eu posso colocar a primeira letra do segundo nome composto, maiúsculo. Simplesmente isso daqui já resolve. Aqui no caso, como é column, um nome simples, posso colocar assim. Vai continuar funcionando da mesma forma. Para garantir aqui, vem aqui e atualizo. Veja que o nosso background continuou preto e o texto continuou branco. Está funcionando da mesma forma. Então você tem essas duas dinâmicas de trabalhar aqui. Mas agora o que eu quero mostrar para ficar mais interessante ainda o nosso exemplo. Então eu vou trazer essa nossa cor de uma propriedade. Ou seja, tanto o nosso background e também o nosso text. Então aqui eu vou criar uma nova propriedade dentro do nosso data. Vou chamar essa propriedade de, por exemplo, text color. Eu vou deixar a cor inicialmente de preto, por exemplo. E eu vou colocar uma propriedade chamada bgcola. Então a cor por default vai ser branca. Certo? E como que eu utilizo elas? Eu venho aqui. Então eu vou passar aqui a nossa cor. Que é o nosso bgcola. E aqui eu passo a nossa cor. Text color. Veja que pegou já exatamente a cor que a gente definiu lá. Legal? Então veja que a gente já tem uma dinâmica interessante aqui para trabalhar em cima disso, que é essa parte de estilização. E para deixar mais legal ainda, quero mostrar todas as alternativas possíveis. Veja que a gente está definindo aqui, por exemplo. Eu posso definir cada propriedade aqui do nosso estilização dessa forma aqui, individualmente dentro do nosso projeto. Ou eu posso criar uma propriedade que agloba tudo isso daqui. Como que funcionaria essa outra ideia? Eu vou comentar aqui. A bgc. Se eu utilizar ela já vai dar um erro, obviamente, porque essas propriedades não existem mais. Eu vou criar aqui uma propriedade chamada styles, por exemplo. E ela, ao invés de receber um string, qualquer valor, ela vai receber um objeto e aqui sim um declaro. Então, por exemplo, eu quero o background. Então eu coloco o background color. Então lembra que no CSS a gente tem uma propriedade chamada background color. Se eu quisesse um background emg, no caso image, então passaria aqui o background image. E assim pode, gente. Então aqui eu estou pegando a propriedade CSS e trabalhando ela dentro do nosso view. Então o background, eu quero pegar aqui, então, no caso, o nosso FFF, background branco. Dessa vez eu vou colocar um preto simplesmente para distinguir aqui e mostrar que nossa dinâmica está funcionando. E a color, eu vou passar justamente a cor branca. No FFF. Tá ok. E agora como que eu posso fazer aqui? Aqui, ao invés de passar um objeto dessa forma que eu estou passando aqui, eu posso passar nosso propriedade styles, que já tem um objeto que tem exatamente a mesma característica aqui. Fiz isso. Lembrando que eu fiz o bind aqui com dois pontos. Podia ter utilizado o vbind também, tudo faz. Dá na mesma. Atualizo. Veja que pegou certinho. Então o background preto e o texto branco. Está funcionando muito bem aqui. Mas agora eu já vou deixar esse exemplo aqui ainda mais legal ainda. Como que vai ser? Hoje a questão de styles aqui está controlada pelo view. A gente já viu que ele consegue controlar aqui, através dos valores das propriedades e tudo mais. Legal. Só que agora eu vou incluir uma opção aqui. Vai ser um text, por enquanto pode ser um checkbox, por exemplo. Onde o pessoal vai marcar se quer um tema preto ou não. O tema black ou não. Então como a gente pode fazer isso? Vou vir aqui e incluir o nosso, no caso, o checkbox aqui em qualquer lugar. Vamos envolver ele em nenhum label. Vamos envolver ele em nenhum label. Veja que eu incluí aqui o nosso checkbox. Lembrando que a gente ainda não está trabalhando ainda com a parte de formulário. Eu vou mostrar com mais detalhes essa questão de formulário. Mas veja que a gente tem simplesmente aqui um checkbox comum. Se eu atualizo aqui, está aqui o checkbox. Ele nem está visível aqui. Não está visível, é porque estava com o escuro para cima. Mas enfim, está aqui o tema escuro. Se eu marco hoje, obviamente não acontece nada. Porque eu vi, eu não tenho nenhum controle sobre o checkbox aqui. Então como que a gente pode fazer então para aplicar essa dinâmica de tema escuro? Ou seja, marcou, vai ter o tema escuro. Não marcou, vai ter o tema claro. Fazer esse toggle de tema aqui. Veja que é algo muito simples. Então aqui, eu vou criar uma propriedade, uma nova propriedade, para indicar se a gente está com o tema black, que é o nosso tema escuro, ou não. Então eu criei aqui depois styles mesmo. Nosso tema black, por exemplo, pode ser qualquer nome. E eu vou deixá-lo com o valor de full de true, para indicar que a gente por default vai entrar no tema black. Legal. E agora eu preciso relacionar essa propriedade aqui lá com o nosso view, ou seja, com o nosso view, com o nosso checkbox, para que com isso, toda vez que alterar o valor no checkbox, automaticamente ela altera também o valor aqui do nosso propriedade. Então, já temos aqui o nosso tema black. Para vincular ele aqui, basta simplesmente... Eu vim aqui e fazer o bind de uma propriedade chamada checkered. Isso aqui não se preocupe, ainda a gente vai ver com mais detalhes. Que, por exemplo, se eu quero que o checkbox no HTML default venha marcado, vai simplesmente passar aqui um checkered. Isso aqui já vai trazer ele marcado. Porém, com o view, eu consigo controlar essa propriedade, esse atributo, dentro dessa nossa tag aqui, de forma dinâmica. Como que a gente controla o atributo, faça o bind dele, e aqui agora, ele pode receber, no caso, um valor booleano, que é no caso, justamente, o nosso tema black, que é essa propriedade aqui. Se o valor for igual a true, esse atributo vai existir dentro dessa tag. Se for igual a falso, ele não vai existir. Então, só para demonstrar aqui, hoje o nosso tema black, ele está com o valor de true. Então, se eu ver aqui, hoje, atualizar, ele já vai vir marcado. Legal. E se eu passei para falso? Então, ele já tem que vir desmarcado. Então, por default, desmarcado, como eu disse. Legal, funcionando muito bem. Então, agora, o que é a nossa dinâmica? Então, quando eu clicar nesse cara daqui, eu tenho que fazer, então, alterar o valor da nossa propriedade, tem black. Existem maneiras de fazer isso. Uma das mais simples, no caso aqui, como eu ainda não trabalhei a parte de formulário, eu vou mostrar através de um clique. Então, clicou nesse cara, eu vou fazer alterar automaticamente o valor dessa propriedade. Eu posso alterar diretamente lá. Posso criar um método para fazer esse toggle, tanto faz. Ou seja, eu posso fazer o evento de clique aqui para alterar o valor do nosso tem black, fazer o toggle dele. Ou eu posso simplesmente criar um método que faz isso. Então, eu vou criar um método aqui para a gente reforçar ainda mais a ideia de métodos. Então, dentro de métodos aqui, eu vou criar o nosso método chamado toggle.tem. Aqui eu vou receber o valor, que é justamente o valor que é de true ou falso. Na realidade, eu nem preciso receber valor nenhum, porque eu vou simplesmente fazer o toggle. Se está true, eu passo para falso. Se está falso, eu passo para true. Então, aqui, basta simplesmente pegar a nossa propriedade. Então, eu faço diz.temblack. Vai receber a negação de diz.tem.black. Porque se ele está true, retorna falso e assim por diante. Então, eu consigo fazer esse toggle dessa forma aqui. Muito simples. Está implementado aqui o nosso temo, nosso método. E aqui agora, basta simplesmente agora a gente criar o nosso evento. evento, então, arroba o nosso evento de clique. Então, quando clicar nesse botão, no caso, no checkbox, nós vamos chamar o nosso toggle.tem, que vai, por sua vez, alternar aqui nosso teme.black. Aqui, seu atualize aqui, ele já vai funcionar muito bem, mas o que muda aqui? Ele simplesmente está alternando o valor da nossa propriedade teme.black. Isso, por sua vez, não altere nada. Então, toda vez que ele clicar aqui, eu vou verificar o valor da nossa propriedade teme.black. E se for, por exemplo, tiver com true, eu vou mudar o valor das nossas propriedades, do nosso view, para mudar o nosso background e a cor dos textos, e vice-versa. Então, aqui agora, no nosso método, essa é a vantagem de trabalhar com o método, que fica mais organizado. A gente pode tomar várias ações. Aqui eu verifico se esse term.black. Posso verificar se é igual a true, ou simplesmente deixar um if aqui, ele já vai entrar indicando que ele é igual a true. Então, se for igual a true, eu vou pegar a nossa propriedade styles, então, diz.stiles, recebe, e aqui eu vou atualizar o valor das propriedades dela, no caso, nosso background. Lembrando que eu posso atualizar uma por uma aqui, por exemplo, posso pegar diz.stiles, ponto. Ele tem o nosso background.color, nosso pg.color. Deixa eu pegar aqui o styles, ele tem o background.color. E aqui eu vou passar um background para, no caso, como o tema é black, zero, zero, zero. Vou pegar a nossa propriedade styles, ponto. No caso, color. E vou passar a cor para branco. Caso contrário, se o tema não for black, eu vou pegar o nosso background e coloco ele branco, e o nosso texto preto. preto. Está feito. Atualiza aqui. O nosso checkbox aqui não veio marcado, deixa eu ver porquê. Deixar o tema black default true, que a gente fez aquele teste, acaba ele não voltando. Atualiza aqui, tema escuro. Cliquei, vou ir para o nosso tema branco. Marquei. Então, está funcionando muito bem. Então, veja. Como é simples implementar essa questão de colocar o nosso tema black utilizando o view, trabalhando dessa forma aqui. Lembrando que existem maneiras de fazer isso, e é bem simples com o view.js. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o joinha, se inscreve no canal, e continue acompanhando aí para saber mais desse mundo do view.js. Lembrando que, como eu sempre digo, é apenas a ponta do iceberg quando se envolve o view.js. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho